RAPIDO 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 Abre! Não! Não! RAPIDO Abre! 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 CORRE! CORRE! Boas pessoal daqui até com o seu novo video de Outlast Whistleblower Pessoal desde já aqui a começar no video não se esqueça de deixar um likezinho lá Nós vamos tentar chegar rápido aos 1000 likes Porquê pessoal? Nós agora aqui no canal metemos 2 videos por dia, ok? Vai assistir sempre um video ao meio-dia e meio e às 18h30 Este é o primeiro de hoje pessoal, sim ao meio-dia e meio Se não viram o blog de ontem pessoal, aconselho vocês a ver Para já precisarem muito da vossa opinião Se puderem passem pelo canal e vejam o blogzinho de ontem, ok? Desde já é isso que tenho para dizer pessoal Siga lá aqui jogar Outlast estamos Pá! Já sabem que agora eu amantei o som e isto complica a situação Até a rimar vai, rimar Para já estou muito contente não é? Ainda não comecei a jogar Quando começar a jogar é que é pior Deixa-me só ajeitar aqui ué para se ver melhorzito Não? Não queres ver melhor ué? Assim? Não? Já que o jogo está a demorar meia hora a fazer login Pronto, assim está bom Assim está bom chefe Prontos, ora bem onde é que nós estávamos? Ah ok, nós viemos ali que eu até me assustei Só por acaso Vocês já sabem que eu em Outlast não falo muito Porque será, não é? Ok, espero que este gajo não se levante Ok, está certo, ainda bem Eu já sabia pá, porque é que eu começo o episódio todo contente e depois acaba o episódio meio triste Por que é que eu acho que até lá em cima vai acontecer alguma coisa? Tenho a certeza Até lá em cima vai acontecer alguma coisa É isso chefe Opa, sobe chefe Até lá em cima vai acontecer alguma coisa Não estou a curtir Será que eu tenho que ir por aqui? Aí era fixe sair pela janela Ou rolar uma line mais morto Ok, não aconteceu nada Um bocado estranho e tal Está imprevisível este jogo Pensava que ia acontecer alguma coisa E agora? Olha, afinal tenho mesmo que sair pela janela E outro ao largo Quando isto faz saving é que eu não gosto Quer dizer que venha em alguma coisa Ok, para aqui não é de certeza Já começa a arrepiar Já começa a arrepiar Eu tenho que saltar para ali? Ok, siga O que foi pá? Ai Jesus Sobe chefe O que? Sério? Como que é isto? Oh, a sério Quando estás a encontrar quase a saída Cai-se, cai-se Vamos lá levanta-te Levanta-te Que não devemos estar seguros Ai meu Deus Não precisa de nenhuma irmã Talvez algumas... Algumas garotas que têm sangue Você não é normal Para se preocupar De nada Quem é que está a falar? Quem é que está a falar? Quem é que está a falar? Coloque um cabelo 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 Se nós tivéssemos Se nós tivéssemos Eu acho que eles estão correndo... O que é a sensação que você está falando? Ele só gosta de ouvir-se e falar... ... por um motivo aqui... ... para dar a ideia... ... para dar a ideia... ... um pequeno pedaço de luz entre nós e a palha... ... eu quero dar-lhe para Gluskin... ... essa é a ideia... ... eu não quero... ... me importar a atenção de Gluskin... ... mas ele vai te matar... ... você deve ter que ser uma mulher... ... não tem sentido em pegar um cabelo de gulho... ... nós o derrotamos a gulha... ... e deixamos-lo de casa... ... eu não estou a ver para onde é que seja para ir... ... ai foda-se... ... eu vim dali... ... tem que ser para aqui... ... ... não passa pela toalha... ... eu não estou a perceber... ... tu não saltas aqui... ... não saltas aqui... ... opas... ... pô... ... o pessoal... ... porque para que eu tenho que ir... ... IDsite? ... eu percoço... ... eu aposto que tem que salto em algum lado... ... ... eu posso voltar... ... pô... Qualquer coisa deste gênero. Eu vi ali alguma coisa. Carregar a câmera é melhor. Carregar. . . Corulhos são esses. Corulhos, nos guardarão! A pessoa está lá. Muito, 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 muito! Deus! Oh Deus! Desculpe. Bota os rex! Ele está aqui! Dentro das ruas! Bota ele! Esse idiota quer morrer! Foda-se! Como é que eu tenho que ir? Tenho que empurrar isto? Exato. Acho que estou a fazer barulho a mais. Ok, não é por aqui. Fogo. Isto está a ficar muito arrepiado. Está a ficar muito arrepiador isto. Não estou a gostar. O que é que foi? O que é que foi? Estas músicas... O bicho é um gajo todo. Está fechada! A gente está a ficar muito arrepiado. A gente está a ficar muito arrepiado. A gente está a ficar muito arrepiado. Vá encontrar-se um fosso! Como você não fez isso? Os colegas e idiota estão aqui. A gente está a ficar muito arrepiado. Eu não sei de onde é que elas estão. Ali dentro? É capaz! Será que é por aqui? Será que tem que subir isto? E agora? Subir? O que você acha? Ou o que você acha? Não! 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 Por favor! Não senhor! Não! Abra a porta! Abra por favor! Não! Isso! 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 Arrebala-te! Aonde agora? Aonde? 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 Continua! 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 Isso! Desce! 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 Cámara! Dê-a-a! Dê-a! 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 Foges, Tiago! Dê-a! What the fuck, man? Está lá a fazer o mineto! What? Este jogo está cada vez a ficar pior! Este jogo está cada vez a ficar pior! GAS! Porquê é que não há luz? Fechada! Porquê é que fui? Quem está a falar? Quem está a falar? Quem está a falar? Não! Não! Foz! 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 Por favor! Há uma saída! Não há! Para que eu tenho que ir! Porra! Como é que ele está? Foz! 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 Não! Não! Não venhas! Por favor! Não venhas! Por aqui! Abre de puta! Isso! 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 Abre! Por favor! Por favor! Por favor! Corre! 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 Passa! 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 Empurra isso! Empurra essa merda! Empurra isso! Empurra! Empurra! Está bom! Está bom! Anda! Passa! 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 Corre! Corre! Corre pela tua vida! Corre pela tua vida! Corre pela tua vida! Isso! Corre! Corre! Solta! Solta! Borra Burra Rápido 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 Abre Rápido Corre Corre Agarra Desce Não F*** Elevanta-te Rápido Estou me sentindo mal-disposto. Levanta-te porra! Ainda vou vomitar. Eu prefiro morrer do que estar comigo. E morrer. Entra ai. Isso. Isso, isso. Vamos. Ai, estou a mancar. Estou a mancar. Estou a mancar, foda-se. Anda. Anda, Zé. Corre. Corre pela vida. Anda. Foda-se. Fodeu. Está calado. Não. Não. Deixe-me se torne porra. Uma delicade. Para ser desvazido. E desvazido novamente. Descobre-se. Certo. Aqui vamos. Eu fui um pouco... vulgar. E eu quero dizer que estou desculpa. Eu apenas... Você sabe como um homem recebe o que ele quer saber. Ele está-a-me a arrastar. Mas depois da ceremonia que eu tenho feito em honestidade de você, eu tenho certeza que vou ser um homem diferente. Este jogo mata-me por dentro. Veja lá. Onde é que me estás a levar? Eu quero uma família. Um legado. Para ser o pai que nunca tive. Nunca vou deixar qualquer coisa acontecer para as nossas crianças. Não como... Eu tenho que esperar aqui. Eu sei que você deve estar... tão segura como eu estou a concentrar a nossa amor. Mas tentamos divertir a entidade. Aqui, garoto. Aqui, garoto. O que? Ele vai me ter a adormecer ou qualquer coisa do género? Deposto. Doze horas depois... Doze horas depois... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Caralho, eu preciso de você tentar morrer menos. Eu sei que os sexos certos são as mesmas palavras que você está sofrendo. Mas você realmente precisa de uma época. Não, estou muito desculpado, caralho. Amém, escuta para todos. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, por favor. Sale, desculpe! Meu pai lutou! Não, não, não! 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 Você tem uma estrutura de boneco incrível. Estão a brincar comigo. Vai-me cortar a pizza. Uma mulher tem que cortar alguma coisa. Não é agradável, eu sei. Mas só tentem... Endure-se. Por meu nome. Por o nome dos nossos filhos. Não vai levar muito tempo. Um pouco de corte de boneco aqui. E... Ele está a dizer que vai cortar em vários chitos. Que vai ser rápido. Vulgar. Um pouco de estueltos que eu vejo. Para crescer nossa família. E eu vou ter que conseguir escapar. A incisão... Vai durar. E a contracção. E a abertura nunca é uma lâmina. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, não. Não, senhor. Não, senhor. Anda... Não, não, não! Não, não não não. Zé, zei. Não, não. Da-lhe a volta aí. Da-lhe a volta. Dá-lhe a volta. Dá-lhe a volta. Dá-lhe a volta. Passa por aí. Deve ter uma sida. Tem que ter uma sida. Tem que ter uma sida. Tem que ter uma sida. Sem formostil. Vamo lá. coloque. Sei que está de arrancar. Mas faz tudo que tu quiser pela tua vida. Por favor, não deixe apanhar. Corre. Corre. Isso. Eu sei que está de arrancar. Continua. 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 Go. Go go go, não para, 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 vira aí à direita isso, anda lá, entra aí, entra aí. Eu não sei para onde é que é para ir, mas continua, continua, atingiu uma porta. Não dá para passar por aqui, estamos fodidos, anda-se rápido. Não, 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 filho da puta, não, 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 não. Não. Eu não sabia para onde é que tinha que ir. Vou ter que passar por isto outra vez. Porquê, senhor? Porquê? Porquê? Vão lá, Zé, pira-te, pira-te, mas pira-te bem agora. Anda. Vão lá, dá-lhe a volta aqui. Anda, filha da puta. Anda. Anda lá, corre, 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 manco. Corre, caralho. Corre. Isso, 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 isso. Pessoal, tem que ser por ali a saída, só não sei por onde. Não sei como é que estava à volta àquelas bailarinas, ou isso. Se calhar não é por aqui, Isa. Ah, é por ali, por ali. Anda, anda. Aí foi o meu moceguinho. Abre, abre a porta. Rápido, Zé. Rápido, por favor. Por aí, por aí, por aí. Anda, abre, abre. Isso, isso, continua, continua, continua. Isso, isso. Anda, anda, anda. Isso, isso, dá. Dá o pedal, meu. Dá o pedal. Salta essa merda. O meu manco, salta isso. Isso. Arrebola-te lá para baixo. Arrebola-te, arrebola-te. Será que estou conseguindo, basado aqui? Anda lá, manquinho. Anda lá. Então. Anda, manco. Por onde é que será? Foda-se a mancar, mesmo. Diz Norn needs a key. Não, já chega. Por aí, chega. Meu Deus. Hoje deve ter sido dos piores. Foi dos piores, mano. Eu acho. Eu acho que hoje foi um dos piores, das piores cenas. Mas pronto, manos. Mas que isso foi ar de cor. Espero que vocês tenham gostado. Eu até diverti, pessoal. Mas isso assusta-me, meu Deus, é, amigo. Desde já. Obrigado a todos que estão a gostar da sociedade sério, pessoal. Um grande obrigado a todos, manos. Não esqueça de deixar um likezinho, manos. Logo estamos no vídeo às 6h30. Ontem, mais uma vez, se puderem, passem pelo vlog. Logo estamos no vídeo às 6h30. Não esqueçam de deixar um like aqui. Deixar um like também no vídeo logo. Se gostarem, como é óbvio. Muito obrigado a todos. Fiquem bem, pessoal. Novozinho às 6h30. E fui!